Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês, gente? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Tão um tempinho sumido aqui, né? Mas é por algumas coisas que andam acontecendo, algumas coisas que eu andei resolvendo. E cansaço também. Pra quem não sabe, eu coloquei aparelho. Por enquanto foi só no de cima. Mais pra frente, né? Daqui uns 3, 6 meses, se precisar, vou colocar na parte de baixo também. Gente, mas hoje eu não vim pra falar de aparelho, né? Eu vim pra mostrar pra vocês a minha nova casa. A casa que eu aluguei. O Ian veio comigo. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Já deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Comenta bastante se gostam de vídeos assim. E se vocês querem que eu traga vlog, faxina, essas coisas, que agora vai dar pra mim gravar pra vocês. Ontem mesmo eu dei uma faxina aqui na casa. Eu ia gravar ontem. Na verdade, eu ia gravar semana passada pra vocês na minha folga. Só que acabei não conseguindo gravar, porque eu tive que sair. E ontem, eu tava em casa porque foi feriado. Eu ia gravar, só que eu acabei não gravando também, porque eu deixei pra faxinar a casa. Então eu terminei muito tarde. Já tava a noite já. Então eu resolvi deixar pra hoje pra gravar de manhã pra vocês. Mas claro, tudo mais. E é isso, gente. Comenta bastante aqui. Me sigam nas minhas redes sociais, que eu vou estar deixando aqui na tela. e na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Então vamos lá pro vídeo e solta a vinheta. Bom, gente. Vamos lá. Começar a gravar pra vocês. E eu já tô dando spoiler. Antes que eu fale... Tá mó ventania, ó. Não reparte. Eu ia mostrar lá fora pra vocês, mas tá mó ventania. Vinheta, né? Assim... É... Antes de começar o vídeo mesmo, a mostrar a casa. Aqui no quintal não é só eu que moro. Tem... Um vizinho aqui na frente. Tem o meu irmão que mora lá embaixo. Tem mais outras casas lá embaixo. A minha é a primeira. É... Bem na entradinha. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês. Tá mó ventania lá fora. Não sei como eu vou fazer pra mostrar lá fora. Mas eu vou mostrar rapidinho. Aproveitar que o vento deu uma melhorada, tá bom? Então vamos lá. Essa daqui é a minha entrada. Ó. Ali é a rua. Ali tem um corredorzinho. Aqui é onde o povo passa. Ali é a casa do vizinho. Aqui é a minha arinha. Opa, se que eu acabei de lá. E eu tô com vergonha de gravar. Mas é pra vocês verem aí. Tô lavando roupa. Tem algumas ali no balde, né? Que eu ainda não tenho máquina. Então eu tô lavando na mão. E outras a minha sogra leva e lava na casa dela na máquina. Roupas mais pesadas, sabe? A minha roupa da empresa eu lavei. Tá ali. Outras tá ali no balde de molho. No... Amaciante. Vou já estender assim que eu gravar aqui o vídeo. E é isso. Mostrei lá fora pra vocês. Agora eu vou mostrar aqui a cozinha. Tá bom? Vou virar aqui a câmera pra vocês. Assim que entra pela porta. Aqui é roupa pra lavar ainda, tá? Ali tem máscara, meia. Essas coisas. Aí tem esse gabinetinho que ficava na outra casa. Ó. O micro-ondas da minha sogra que veio junto. A minha panela de arroz. Aqui. Fica produtos de limpeza. Essas coisas. Aqui... É onde fica meus temperos por enquanto. Meu gás. Meu fogão. Que eu tive que comprar. Quando eu vim pra cá eu comprei. Ele é usado, gente. Mas nem parece. É tão conservado que é. E ótimo. Ele é muito bom. Eu assei frango nele hoje. Inclusive, deixa pra vocês. Já até almocei, ó. E, tipo, ele assa muito rápido. Eu assei bolo ontem. Fiz bolo, né? Tá aqui na mesa também. Aí essa mesa... Ui! Peguei da minha sogra. Não sei se vocês lembram. Ficavam lá na área dela. Não é uma mesa normal. Ela é de... Ferro. Sei lá do que que é. Ali ficou a minha geladeira. O meu armário. Né? Os meus mantimentos ali em cima. Os copos. Ficou do jeito que era antes. O armário, gente. Aquela cadeira que ficava no nosso quarto. Aqui a pia e o gabinete. Ali fica mais outros produtos de limpeza. Minha plantinha e tudo mais, ó. Aí é lá fora. E é assim a minha cozinha, gente. O geral, tá bom? Ali é o quarto. Aqui é o banheiro. É dois cômodos. Cômodos bem espaçosos. Tá ótimo. Pra mim e pro anjão só. Vou mostrar agora pra vocês o banheiro. O banheiro é bem pequenininho, gente. Então não reparem, tá bom? É... Vou ver se eu trago mais vídeo pra vocês de faxina e tudo mais. Mas comentem muito, muito aqui mesmo, tá bom? E me sigam lá no meu Instagram, que eu sempre tô postando. Né? Lá é bem mais fácil de eu estar mostrando mais a minha vida pessoal pra vocês. Então se vocês gostam disso, então vão pra lá. Aqui o banheiro. Logo de primeira já entra aqui. Ele é bem pequenininho, gente. Aí aqui é a pia, a privada. Ali fica a toalha do Ian. O rodo, tudo mais. Aqui tem esse espelhinho. Ó. Lá em cima tá meus produtos. Deixa eu focar. Deixa eu acender a luz. Eu acho que não vai. É a luz amarela, né? Mas tá bom. Tem aqueles meus produtos. Aqui tem mais. Né? Que é o que eu tinha na casa da minha sogra. Aqui fica a minha toalha. O lixinho, tudo mais. Aqui tem esse espelhinho pequeno. Né? Comprar mais pequenininho mesmo, que no quarto já tem dois. E aqui, toalha de rosto. Ó. Aí ele tem azulejo até na metade da parede. Aqui o chuveiro. Da cozinha também é assim. E é isso, gente. É bem pequenininho mesmo. Não tem nada demais pra mostrar, tá bom? O piso é antiderrapante. Graças a Deus que assim eu não caio. Eu tenho a mania de cair no banheiro, né? Mas o chão daqui da cozinha, ele é bem... Da cozinha ele parece... Como fala? Madeira, né? E como sempre, meus tapetinhos, ó. Adoro. Já deu organização na casa também. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês o quarto. O vídeo vai ser bem rápido mesmo. Nada muito longo, né? Mas pra mostrar a casa pra vocês. E como vocês viram, não é uma casa muito grande. É ótima, pequena, aconchegante. Pra duas pessoas, uma pessoa. Até três, eu acho. O quarto. Vou acender a luz aqui. Logo na entrada. Já fica esse coisinha que devia ficar do lado da cama, né? Mas, como tem o sofá, acabei deixando aqui. A internet. Aí, aqui fica a sapateira. Ó. Aqui a cama. Eu comprei essa cama também. Assim que eu me mudei pra cá. Tipo, no mesmo dia, eu comprei a cama e o fogão. O fogão é usado, mas a cama não, tá, gente? É aquelas conjugadas. Então, precisa de colchão. O colchão dela é de sete centímetros. Então, é um pouquinho duro. Mas, enquanto isso, tá aí de boa. A outra do Ian ficou lá na casa da mãe dele. É bom que quando a gente for pra lá, já tem uma cama. Aí, mais pra frente, eu vou ver se eu compro uma máquina e um colchão. Que é o que falta. Aí, aqui. Eu coloquei essa cortina. Né? Mas, ela vive assim fechada, gente. Eu só abro a janela mesmo. Eita. Ela vive assim fechada. Porque passa gente ali, né? Então, eu gosto de tá deixando aberto. Aí, de vez em quando, eu dou uma aberta. Abro ela um pouquinho. Aí, aqui. Bem do lado. Ficou o sofá. Ficou tipo uma salinha. O sofá, mesinha. Tapetinho, ó. Os tapetes, como sempre, não faltam. Aí, ali. O outro coisinha que devia ficar do lado da cama. Aquele é o do Ian. E esse que tá aqui na porta é o meu. Minha ring light. Guarda-roupa. Ali tem outra janela. Não sei pra quê. Coloquei o guarda-roupa aqui pra esconder, né? Como tinha essas caixas que eu trouxe o meu enxoval. Eu deixei aí. Vai que um dia eu preciso. Aí, tampou a janela. Coloquei uma cortina lá também. Que não tem necessidade, né? E aqui. Tá o tapete peludo. E esse... Como que é o nome? Ai, gente. Eu esqueci. Coisa pra rack. E a TV que a gente comprou. De 50 polegadas, né? Não sei se vocês já viram também. E... Aqui o espelho. Nosso espelho, como sempre. O nosso ventilador. Colocamos ali no chão mesmo. Quando precisar. A gente usa a extensão e tudo mais. E é isso, gente. Ó. Visão geral. Dele. E ficou bem aconchegante, gente. Bem arrumadinho mesmo. E eu sou tão cuidadosa com as coisas. Então, eu não gosto de nada bagunçado. É... Toda hora eu tô organizando. Quero dar... Mostrar ali assim pra vocês. Viu? Bem aconchegante mesmo. Aí, tipo... Deixar bem organizadinho, né? E... É isso, gente. Não pago muito caro de aluguel. Tá ótimo. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Bom... Já vou encerrar o vídeo por aqui. É... Conto com o like de vocês. Com a inscrição de vocês. Se vocês ainda não forem inscritos. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Acredito que vocês vão gostar do meu conteúdo. Né? Peço pra que vocês me mandem ideias. Aqui nos comentários. Lá no Instagram. Tá bom? Que eu vou estar tentando colocar em prática. Dependendo das ideias de vocês. Se querem que eu traga vlog, faxina, essas coisas aqui pro canal. Vocês me falam. Que é uma coisa que eu adoro gravar. E espero que vocês gostam também. E é isso, meus amores. Me sigam lá nas minhas redes. Tá bom? Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. E comenta muito, muito, muito. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.